Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um episódio da série maravilhosa do Rumo à Glória, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, e mais um episódio do nosso Rumo à Glória, 100 FIFA Points de segundo dono no FIFA 23, episódio número 118, acho, espero que vocês curtam o episódio de hoje, é a finalização, a parte final da live de 24 horas, de boa parte do farming, né, do Tote, e muito aí, conteúdo que trazer pra vocês, espero que vocês curtam, boa semana pra todo mundo, tamo junto, e fui. E acho que nós chegamos nos 50 aqui da Ligue 1, é, chegamos nos 50 da Ligue 1, então vamos ter mais um pack aqui, né, e agora nós vamos pro próximo dos 50, que é, vai ser a La Liga, vamos pra La Liga antes da Premier League, ou vamos pra Premier League antes da La Liga, no jogo, desculpa, tá dando rage, valeu Matheus pela Donate, tamo junto. Belha Arena MRV fica bem, espero você aqui em Belo Horizonte pra visitar um dia. Valeu, tamo junto, mano, só vai pra Belo Horizonte, um 86 aqui, chat, boa. Um andadorzinho escondido aqui pelo Rodrigues. Reciclamos os ouros raros que sobraram, é, a gente terminou os packs da primeira parte do pack opening, né, agora só sobraram os packs específicos de Liga, e eu vou explicar pra vocês daqui a pouco do YouTube, é, eu vou mostrar pra vocês os resultados dessa etapa até agora, e o que nós vamos fazer daqui pra frente pra gerar mais packs, né. É, vamos abrir esses PP 75+, chat, foram mais 11 PP 75+, gerados. E aí, Gustavo, beleza? O Ortega 80. Valeu, Marco, pelo Prime, bem-vindo à família, tamo junto. Podia ter pegado o Armani, vacilei, o certo era o Armani. E vocês vão entender o porquê que o certo era o Armani daqui a pouco. Nenhum nomini, infelizmente Pô, não vem nem 83 aqui Nos pps, vai Que só nomini, né Acho que esse cara eu já peguei ele, né Tinha que ter pegado o quinteiro ainda, vacilei Pra recuperar o nosso caixa, nós vamos dar quick sell Em todos os infs aqui, porque todos eles São presos de quick sell, tá Que nós arrecadamos aqui, nós conseguimos Pegar negociável, nos packs negociáveis Que a gente abriu, tá E aí passamos o nosso caixa De, pra mais de 300 mil Acho que tudo isso aqui vai ser duplicado, né Só o Bonucci, o Uzi Man e o Marcão Que não E os caras da Liberta também são todos Dup e o Selemakers aqui Então voltamos o caixa pra 312 mil E só pra constar aqui O pacote Tote por empréstimo É o que a gente vai abrir o último Antes de ficar somente Os packs de liga, tá Veio o curto A, beleza E agora, mostrando pra vocês Os packs que restaram aqui Aqueles packs daqueles 350 Que a gente farmou antes de começar Todos eles já foram abertos E a gente gerou Apenas com os ouros raros Que vinham, inúteis Esses packs que são de 8 jogadores premium Das ligas Tem Bundes, tem La Liga Tem Primeira Liga Tem Ligue 1 Tem Série A E é um total de mais de 160 packs E aí eu vou explicar pra vocês Lá no console Como vai ser o farming agora A partir desse ponto Que vai ser a segunda etapa, né Desse farming Mostrando pro YouTube A nossa planilha de controle Aqui estão todos os packs Que nós já abrimos Dessa primeira parte Que acabou do farming, né Aqui tem todos os packs E player pick Obrigado Matheus Vieira Pelos 3 meses Tamo junto Boa noite Porque são packs Porque são packs que são vendidos Na loja E a gente sabe o valor Os outros A gente estimou De maneira justa, né O valor que seria Esse pack na loja Pra que a gente tivesse Uma ideia Do quanto em packs A gente abriu, né E aqui a quantidade De cada um dos packs E aqui o total Que é a quantidade De cada pack Vezes o valor De cada pack Então Nós abrimos Um total Nessa primeira parte Do farming De 13.061.500 Tá aqui embaixo Tá vendo A soma das células Selecionadas Então mais de 13 milhões Em packs Até agora Tá Tá Desses Foi um total De 557 Menos 142 Pps O que vai dar Um total De 415 Packs Então 415 Packs Foram abertos Até agora Mais 142 Pps 75 mais Isso tudo Fez o nosso Caixa descer Mais ou menos Uns 300 mil Acho que Foi isso Que desceu A gente Fez o DME Do Zidane A gente fez o DME Do Sérgio Ramos A gente fez o DME Do Pogba A gente fez o DME Do Tchek A gente fez o DME Do Bale Que a gente tinha O Bale a gente tinha Feito Não, o Bale foi Durante o Tote O Bale não foi Hoje tudo Mas foi durante o Tote E nós fizemos o DME Do Odega O Bale e o Odega Já foram Em DME Já foram como forragem E além de tudo isso Que a gente fez A gente ainda está 2 barra 4 No Mané 1 barra 10 No Mbappé 5 barra 6 No Maldini 6 barra 7 No Sanches 2 barra 6 No Kaká Nosso caixa Desceu Mais ou menos 300 mil Nós geramos Com tudo isso Que a gente fez Os 160 e poucos Packs de liga Só que infelizmente A gente tirou Só um Tote Que foi o Courtois Negociável E não tiramos Nenhum no Mbappé Então Em termos de Farming De DME Está maravilhoso Está perfeito Nossa Se a gente for pegar O valor de todos Os DMEs Que a gente fez E somar E depois eu vou mostrar Isso para vocês A gente fez milhões E milhões E milhões Em DME Só que Retorno dos Packs É o que está ruim Agora vai começar A segunda etapa Onde nós vamos Tentar mitar Com esses Packs Específicos De liga Rodando Do jeito que eu falei Para vocês E Aliás Do jeito que eu falei Para a live E agora eu vou falar Isso para o Youtube O pessoal da live Vou pedir desculpa Eu vou explicar de novo Porque eu não gravei Isso para o Youtube Quando a gente abrir Esses Packs aqui E aqui Esses 160 e poucos Packs Tem sortido De todas as ligas Eles vão dar Jogadores das ligas Para nós De 84 para cima Nós vamos tentar Aplicar em DMS Melhores DMS Que estejam lá Para a gente fazer De jogador E tal O que for de 83 Menos Nós vamos mandar Lá no DMA De Liga Premium Que pede Bundesliga Série A La Liga Premier League Vou mostrar para vocês Que é o Premium De Ligas Mistas Nós vamos fazer Isso aqui E Libertadores E Sul-Americana Que a gente não vai Tirar nos Packs A gente ficou acumulando Nos últimos Packs Que a gente abriu E não usou Para reciclagem Então a gente tem No clube Eu acho que Uns 40 ou 50 Jogadores da Libertadores Que a gente vai poder usar Nesse DME E eu vou mostrar Para vocês aqui Então Menos o Soares Mas eu vou contar 10 São 10 20 30 40 Quase 50 E na lista Tem mais Dupes Então a gente foi Acumulando E foi Economizando essas cartas Porque a gente sabia Que a gente precisaria Quando chegasse a hora De a gente fazer Essa segunda etapa Boa noite irmão Boa iniciativa Que Deus te abençoe Valeu Ajiota Obrigado Boa noite mano Deus abençoe Você e sua família Então a gente vai conseguir Fazer várias vezes Sem precisar Se preocupar Em comprar A ideia Quando a gente começar A abrir os packs É que a gente consiga fazer E gerar mais packs Nesse melhoria De ligas mistas Sem comprar nada Nesse time Sem comprar nada Nesse Sem comprar nada Nesse E comprando pouco Nesse aqui Porque esse aqui É um time só É o que dificulta Ô Renato Obrigado pelo Prime Se pudesse ser Qualquer jogador Ou se fosse um De cada clube Seria fácil Mas não é É um time só Então Isso aqui vai ser Onde a gente vai comprar Alguns jogadores Mas não muito Então a gente vai fazer Repetidamente Vamos gerar mais packs Porque a cada vez Que a gente fizer Isso tudo A gente vai ter Cinco packs O Ouro Prime De jogadores Do conjunto Um Ouro Pequeno De jogadores raros O Ouro Prime Pequeno De jogadores Um Ouro Jumbo E um Electro Prime De jogadores E a gente vai transformar Esses 160 e poucos packs De liga Que a gente tem Que a gente tem Em muito mais packs E a cada vez Que a gente abrir Um pack Desse de liga A gente vai estar Dando a chance De tirar um tot Daquela liga Ou um tot No mini Essa é a ideia Agora gravando Para o Youtube Um passo a mais Que nós vamos fazer E vocês que fizerem Na casa de vocês Também vão se deparar Com isso É o seguinte A gente começou A gente abriu O pack da Ligue 1 Um pack Aí no segundo pack O Gerson veio de novo Ele veio um dos três raros No primeiro E veio de novo A gente não tem Jogador suficiente De um mesmo time Para terminar um time Da Ligue 1 Porque é um time só Teria que comprar muito E não é ideal Então quando isso acontecer Nós vamos mandar No 80 a mais Junto com pratas Do clube Que a gente tem De outras ligas Raros mesmo Não importa Porque a gente tem Pratas 320 pratas No clube Que nós vamos mandar aqui Para gerar Os outros 80 a mais Que ainda faltam Nos 80 a mais Para a gente fazer 44 vezes E isso aqui Vai dar mais pack Para nós lá Nos objetivos Então É isso que a gente Vai fazer Porque a gente Não atrasa O DME de liga E a gente ainda Faz os 80 a mais Então Eu usei esse Do Gerson Como um Um exemplo Para vocês E só progredindo Aqui nos 80 a mais A gente já chegou Em 60 vezes O que dá um pack 11 e 81 a mais Que a gente vai Resgatar Top demais A gente tirou Uma dupe Do Diaby E a gente decidiu Forçar o time 87 Do Mbappé Comprando um 91 Para livrar um pouco Esses 86 85 e 84 E diminuir a chance Da gente tirar A dupe inegociável Agora que a gente Subiu o caixa A gente voltar A descer ele Voltar a obliterar O caixa Nisso aqui Top demais Então O time 86 feito Deu uma limpada Diminui a chance De a gente tirar Duplicada inegociável Um nos packs 80 e 80 a mais E vamos ter um pack De 100 mil Moedinhas Pra abrir 100 mil Moedinhas Será que ele vai aparecer Aqui na esquerda Ou nós vamos ter que abrir Pelo web app Isso aqui é o saco Se pá Nós vamos ter que abrir Pelo web app Ah não Ele tá aqui Maravilha Vamos lá O que tá acontecendo Tirou militão negociável Beleza Boa noite Boa live TMJ Tamo junto Mano Andadora lá Uh Hugo Lorris 87 O T-Rex Finalmente O andador Aqui no 80 a mais Obrigado Viu Iro Guedes Tamo junto Com uma duplicada Do Carbarrão A gente vai aproveitar Pra fazer o time 87 Do Mané Compramos só um 89 Conseguimos farmar O restante 42 mil Gastar Não tem jeito De não gastar De farmar tudo É bem difícil Valeu T-Rick Pelos 10 meses Tamo junto Tamo só Pelo time 88 Do Mané E agora A gente completou As 100 vezes O 80 a mais Já tava feito Uma parte A gente fez O restante Só rodando dupe E mandando pratas E nós vamos pegar Um pack de 125 mil Vamos ter um pack Ouro premium De jogadores E um pack ultimate E esse pack ultimate Nós vamos abrir Nesse exato momento Chat E agora que a gente Não tem 80 a mais A gente vai provavelmente Rodar dupes Usando a liga Que a gente já usa E usando o play pick 75 mais Acho que é uma boa A gente vai ver O que a gente vai fazer Vamos abrir o pack De ultimate Então Leozinho Valeu pelos 8 meses Pack ultimate Bora Salve pele Parabéns pela iniciativa Aqui veio Messi Totiah J DPS De mais de 120 PP Logo logo Chega outro Totiahe Valeu mano Obrigado pelos 8 meses Leozinho Tamo junto É nóis Obrigado pelo apoio E boa sorte aí nos packs Veio um 8-7 Um inf 8-5 Um outro 8-5 E os 8-3 Nas dupes Só 8-3 Também Monte de dupes O Adolfera tirou O Bremer 87 no play pick É Sim Falaram Olha lá Andador no ouro pequeno De jogadores raros Vamos Argentino SA Qual é o over 8-6 né Tá Beleza De balinha 86 Chat Tá bom Se eu vou colocar Fifapoint Eu não uso Fifapoint A série é 100 FP 85 aí o Gerrar Moreno Boa Finalmente né Vindo um 85 Bom E agora gravando pro YouTube A gente fez 27 PP Só com o acúmulo de ouros comuns Limpamos tudo Porque nós vamos continuar abrindo os packs Vamos acumular tudo de novo E vai ter os packs das ligas 187 Vamos Então A gente fez mais PP Só com os ouros comuns aqui 27 Vamos lá Que isso Bufaram 287 Chat Bufaram PP Mano Não Bufaram Bufaram Respeita Tá 79 Valeu Pedro Peladonete Tamo junto Ele é inegociável Eu vou arriscar Se ele for negociável Salve Pedro Os outros não valem nada mesmo Olá Outro 87 Mano Cê é louco Vamo Vamo 8 4 A gente tenta encaixar em algum DME Que beleza Hein Ah mano Tem que vir Tem que vir Eu tô sentindo que vem Mais um Tote Ou um Nomininho aqui Olha lá 8 6 Que isso Vamo Vamo Iezinha Vamo lá chat Todo mundo spamando no chat Tá autorizado a espamar Todo mundo spamando Vem Tote Vem Tote Vamo lá chat Tem que ser agora Tô sentindo que o Packweight aumentou E a outra 8 7 É igual Mas tá bom É uma dupe Vamo Não é possível Tem que vir cara Mas Que isso Mais um 8 7 Tamo farmando um time 87 de 88 aqui chat O Vovoda eu tenho certeza que ele é inegociável Então eu vou pegar o Haller aqui Vamo Tem que vir um Tote Ou um Nomininho Vamo lá 184 Eu acredito chat Vamo lá pô Quase 16 horas da live de 24 horas aqui Tá É Acho que o Sornoso é mais inteligente né Pô tem que vir chat Tem que vir mano Tem que vir Vamo pegar o Jean 75 aqui Vamo lá O Playpeak é o caminho Eu acredito Leon Bailey 80 Enquanto eu acredito até o fim chat Vamo lá 8 3 Já veio Eu também acho Eu também acho que já veio Nacho Fernandes 82 É uma questão de tempo É uma questão de tempo chat Tá Vamo lá Vamo lá Yeezinha Vamo lá Yeezinha O Almiron 78 Esse é o último ou não Eu não sei se esse é o último Tem mais aqui Deixa eu ver Não esse foi o último Pô aí foi bom Foi bom Não veio o Tote Mas foi bom Vieram alguns andadores chat Compramos um 90 Mas Vamo mandar aqui Vamo terminar o Maldini Tá aqui então Chat Eu vou colocar o 85 Aqui no lugar do Torreira né Agora que eu percebi E não cabe um 84 No lugar do 85 A gente não tem um 85 Ouro Mas é a mesma coisa O informe né Então Esse negociável Que a gente colocou É um 85 Negociável Também Então Vamo mandar Time 87 Feito Show de bola Bom E Bem vindo o Maldini hein Terminamos ele Mais um terminado Durante o Tote Craftado né Uma lenda aí Não entra no nosso time Diretamente Mas Pelo menos a gente Tá craftando Uns jogadores legais aí Enquanto a gente Tem a chance De tirar alguma coisa né E Esses caras aqui São todos inegociáveis Ô Pedro Valeu pelos dois Vai fazer Nós vamos fazer mais um time 86 Do Mbappé E vamos dizer adeus Ao AB de Pelé Que jogou 427 jogos Fez 93 gols Deu 108 assistências Ele não é mais utilizado Ele não fica nem no banco mais E a gente pode comprar ele fresh A hora que a gente quiser Porque ele tá sempre nos packs Então não vale a pena segurar ele E A gente comprou só um 86 Pra fazer esse time 86 E tamo mandando a duplicada Do Torreira 85 Beleza Vamos mandar Mais um time 86 Do Mbappé Feito Mbappé 3 Barra 10 times E o Caxa Chora Chate O Caxa chora Ô Juneta Valeu pela Donate Deus é Mas perdemos Tamo junto querido Abraço O cara tem cascão E o Zébio Baby E o Airan E valeu Juneta Obrigado pela Donate Tamo junto Perdemos total Mano Que time hein Boa Boa Movi Pena que não dá pra saber Se é primeiro dono ou não Valeu pela Donate Benjor Tamo junto É nóis É My friends My friends My friends Sorte que o cara Nossa Que chute do Waller Boa jogada, hein Boa defesa do goleiro dele também, gente Foda, foda O jogo tá bom Waller É isso, bigodudo Esse bigodudo joga demais, chat Vamos Compromete toda a jogada, tá vendo Um passe torto E esse passe que ele deu no meio da defesa Olha lá Vieira, velho Cê é louco Ele não Levou a sério o giro do Vieira ali, cara Nossa Nossa Ah Vai Sobrou Tá lá A sortinha ali na sobra, Chante Uma jogadaça do Zizu, hein E o Jairzinho não perdoou Boa vieira O jogo Desculpa Vem Acordei Trabalhei Almocei Votei do rolê Tudo vem do Pelé É nóis Aí matamos o jogo, chat Ô, valeu pela donate Papaléguas Tamo junto, mano 4x1 Matar o jogo aí O quinto gol Beleza, chat Didi 5x1 Ô, que massa, hein, Juju Top demais, mano Ô, Maza Valeu pela donate E 5x1, hein Valeu pela donate É nóis E chegamos a 4x0 A gente chegou a 4x0 Na WL E chegamos a 15 jogos aqui E 15 vitórias Vamos ter um pack com 3 atacantes 381 mais Esse pack eu tô sentindo Que vai vir uma carta especial, chat Eu posso sentir Eu achei que a gente não ia precisar comprar nada Mas a gente precisou comprar 187 Falando do pessoal do YouTube Mas foi bem barato 20 e poucas mil moedas O resto tudo primeiro dono inegociável Como vocês podem ver Time 86 do Mbappé Feito 4x10 Ih, eu não consigo mandar Que tá com aquele timeout lá, chat Agora sim nós vamos enviar aqui no webapp O ouro prime pequeno de jogadores Nadinha, pô A gente vai pegar a recompensa da Rank 5 Gramando pro YouTube Mas foi algo curioso Porque Primeiro a gente ia jogar até 6 vitórias só Porque a gente tava farmando Não ia sobrar tempo de jogar Aí depois a gente chegou em 6 vitórias Muito fácil 6x0 E falou Ah, vamos pegar 9 Vamos pegar 9 Aí Eu tava quitando Todo jogo que eu tomava um gol Eu quitava Porque eu sabia que eu ia conseguir pegar 9 E eu não queria ficar perdendo tempo Em jogo difícil Então eu tomava um gol Eu quitava Aí a gente pegou 9 Aí Quando a gente foi entregar Os jogos que sobraram Teve um rapaz que entregou pra gente Também Que aí a gente ficou 10 Aí o chat falou Ah, agora tenta pegar 11 Aí a gente jogou e pegou 11 Então é Então é Só pra vocês entenderem Como a gente pegou 11 vitórias Não era intencional Era Tudo Começou A pegar 6 vitórias Ah, mas numa live de 24 horas Você não tem tempo de jogar a WL inteira? Normalmente sim Mas dadas as circunstâncias do TOT E das centenas e centenas e centenas E centenas de packs que a gente fez Não ia sobrar tempo Mas nessas circunstâncias a gente conseguiu Então Pelo menos o rank 5 Vai ter aí 2 PPs Vai ter os 3 play pick E nós vamos abrir os packzinhos negociáveis Vamos lá então, chat Bora Vamos começar então Pelos PPs 84 mais Bora Vamos pro segundo Pelo menos não veio 284 de novo E agora na seleção da semana 8 Olha lá Tiramos um dos melhores da seleção da semana, chat Didi Mares 88 Ele vai num DME Lógico que a gente já tem um outro Mares melhor, né Bom Mares 88 é GG E o Trap 89 Olha isso Só as forragenzinhas, chat Vamos fazer mais um time do Mbappé, pô GG Olha lá Que isso E o Teple E o Teple 88, véi WTF São o que? Os 3 maiores over da seleção da semana? Inacreditável isso, véi Ou tem alguém que tem mais over que esses caras na seleção da semana atual? Eu não lembro Tem o Dybala, né Que acho que é 88, não é? E tem acho que o Dybala O Rakitic 88, né? Mas enfim Acho que não tem como ser melhor em termos de over, né? Vambora 6h44 da manhã também Vamos bater 22 horas de live, né? Tá Vamos só mandar esse Muniain num player pick A gente teve que vir pra versão do PS4 aqui Porque a gente tomou timeout na versão do PS5 E não consegue mandar DME Tomamos um timeout de DME Mas tá aí Mandamos a dupe, chat E os PPs que a gente tirou Mas os outros Packs eu não consigo Então a gente vai ter que ir lá pro WebApp mesmo Infelizmente Vamos, Domini! Vamos! É um dos piores Mas finalmente o Domini, chat E foi num pack do Farming Não foi num pack da Weekend League Eles estão nos packs, chat Valeu, Aquiles, pela donate Me fala dos dezenas pra eu jogar no bicho hoje STL STL, STL, Benfica Valeu, Ano Tamo junto Obrigado aí Pelo 5 reais Pô, um 89 custando 70 mil Vou ter que vender ele, esse pá? Porque ele vai cair pra valor de forragem, né? Os 89 são 55 mil Não sei nem se vale vender, viu? Então é forragem 89 praticamente Mas o primeiro Nomini veio Procate, valeu pelos 6 meses Tamo junto Finalmente, mano Não sabe o que foi a luta Salve, meu parceiro E vamos abrir o pack Premium Team of the Week aqui Foi num pack do Farming, hein? E o pack Team of the Week É um 8-8 Massa Beleza, olha aí Bom, nossa, deu bom demais essas recompensas de agora Muito bom, chat Recompensas absurdas De verdade E o Rakitic, o Torrena 8-8, 1-8-5 E o Wimmer 8-3 E agora no Web App Pra gente abrir primeiro O pack de 50 mil Ô, PreSport Ô, 87 Obrigado pelos 6 meses Tamo junto Bora, pele 6 meses de inscrito Bora, top demais Valeu, mano Nossa, os packs da recompensa GG demais, hein, chat Que belas recompensas, viu E pack Ultimate agora Ele pode tá escondendo alguma coisa, hein? 1-8-7, 1-8-6 e 1-8-2, tá? E 1-8-5 nas dupes ainda Tá? E como a gente ganhou 20 jogos aqui A gente vai pegar esse pack de 3 defensores 83+, também E agora, explicando pro pessoal do YouTube A gente vai fazer o último passo do farming Na live de 24 horas Que com os 86 packs do farming que sobraram de ligas Nós vamos simplesmente abrir E muito obrigado pelo carinho de todos Em mais um episódio Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino I see your heart, see your mind See all you hide I won't let you go I can't let this out When you lose yourself Falling right beside you E um abraço do Pelegrino 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 O que é isso?